Olá, tem início agora mais uma Janela Internacional. Janela Internacional é um programa da TV Fundação Perseu Abramo, um programa dedicado às questões mundiais, à política externa do governo Lula e à política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Essa edição de Janela Internacional está sendo gravada no dia 27 de agosto, às 17 horas mais ou menos, e vai ao ar no dia 28 de agosto, às 15 horas. Começaremos nosso panorama pela vizinha argentina, dando alguns dados econômicos. Houve uma queda no consumo em julho, a maior queda da história, superando crises como a crise de 2001, a da pandemia, inclusive a pior crise do governo Macri. O leite, por exemplo, estava sendo vendido na Argentina pelo mesmo preço cobrado em países que importam o leite. Os aluguéis aumentaram 114%, mais que a inflação média, que está em 87%. Nos primeiros seis meses de 2024, em torno de 10 mil pequenas e médias empresas fecharam as portas, empresas, ou seja, uma média de 50 por dia. A União Industrial Argentina divulgou uma pesquisa segundo a qual seis de cada dez empresas estão vendo a Argentina pior do que estava há um ano atrás. E estão vendo o que a atividade, estão dizendo, a União Industrial Argentina está dizendo que a atividade industrial continua contraindo. Tem um estudo da Universidade Católica Argentina, segundo o qual 62% das crianças e adolescentes estão em situação de pobreza e 16% estão na indigência. São as cifras mais altas na Argentina desde 2010. Obviamente está tendo muita mobilização e uma delas é uma paralisação dos trabalhadores das universidades nacionais. Eles estão enfrentando uma perda salarial que chega a 57%. Estão pedindo 40% de aumento e receberam como proposta 5% em duas vezes, 3% em agosto e 2% em setembro. Além disso, tem a luta política, que está bem para além da política. Um caso recente, na última sexta-feira, dia 23 de agosto, sexta-feira, um estudante libertário disse nas redes sociais que ele estava indo armado a uma festa pronto para atirar, caso a festa acontecesse, atirar nos seus colegas. A festa foi cancelada, mas isso é um pequeno exemplo da tensão política que está no país. Já o governo Milley continua na sanha de desmontar tudo aquilo que tem a ver com o passado recente da Argentina de luta contra a ditadura militar. Por exemplo, está desmontando a Comissão Nacional pelo Direito à Identidade, que é um organismo que busca as crianças desaparecidas no período da ditadura e que foram dadas para outras famílias. Agora o Milley extinguiu a unidade especial de investigação, portanto, não vai ter mais apoio para buscar nos arquivos de Estado, nos arquivos do Estado argentino, as informações necessárias para fazer essas buscas, que notabilizaram, por exemplo, as avós da Praça de Maio, que vem fazendo isso há décadas. Argentina, é isso que a gente queria falar aqui nesse panorama inicial. Quero falar também um pouco da Venezuela. Vamos lembrar o histórico recente. Na quinta-feira, dia 22 de agosto, o Tribunal Superior de Justiça da Venezuela deu a sua decisão, soltou o seu veredito e validou a vitória de Nicolás Maduro como presidente da Venezuela. Bom, no dia 24 de agosto, Brasil e Colômbia divulgaram uma declaração conjunta. Segundo essa declaração, os presidentes Petro e Lula, abre aspas, permanecem convencidos de que a credibilidade do processo eleitoral somente poderá ser restabelecida mediante a publicação transparente dos dados desagregados por seção eleitoral e verificáveis. Fecha aspas. Bom, no plano, digamos assim, subjetivo, individual, não tem muito o que dizer. Os dois presidentes estão informando, urbe et orb, que somente ficarão convencidos acerca da vitória de Maduro se os resultados forem publicados de forma desagregada por seção eleitoral e verificáveis. Agora, no plano diplomático, evidentemente, não é nada trivial fazer um questionamento à credibilidade do Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela. Afinal, uma coisa é uma pessoa ou um partido fazerem isso. Outra coisa é quando um governo faz esse tipo de questionamento. Há quem ache que este tipo de questionamento, quando vem de um governo, é um ato de ingerência. Há também quem diga que esse tipo de questionamento é justificável, uma vez que este governo que questiona seja, por exemplo, garante dos acordos de Barbados, ou seja, estaria dentro do combinado com a própria Venezuela, quando ela participou dos acordos de Barbados, a possibilidade desse tipo de questionamento. É uma polêmica, está certo? Agora, polêmicas à parte, no plano político, é muito improvável, para ser otimista, que a publicação transparente dos dados desagregados consiga mudar a postura da oposição de extrema-direita. Vamos lembrar que a oposição de extrema-direita na Venezuela, antes mesmo da eleição, estava segura de que ganharia. No dia da votação, já tinha gente falando em golpe militar. No dia seguinte, denunciou fraude e segue denunciando até hoje. Dado esse histórico, o mais provável é que, se o governo da Venezuela, ou a Justiça Eleitoral, ou o Tribunal Superior de Justiça, publicar os dados desagregados, o mais provável é que essa oposição de extrema-direita diga que se trata de uma nova etapa do que, desde o início, eles vêm denunciando como uma fraude. Claro, portanto, que essa solicitada publicação transparente pode criar as condições para que a Colômbia e o Brasil reconheçam o resultado, mas não vai normalizar a situação da Venezuela. Vale lembrar que esta oposição de extrema-direita não está muito interessada nem no diálogo pacífico, nem na convivência democrática na diversidade, que são termos que aparecem na tal declaração conjunta. Essa oposição de extrema-direita não respeita e quer subverter a Constituição venezuelana. Aliás, é uma oposição que, além de todos os outros problemas, é aliada explícita da extrema-direita cavernícola, aqui no nosso país, e da extrema-direita colombiana, sem falar que é aliada também do Vox na Espanha, aliada do Trump nos Estados Unidos. No caso, a oposição de extrema-direita aqui no nosso país está questionando exatamente a justiça daqui do Brasil. Uma curiosidade que vale a pena ser comentada, a Declaração Conjunta Brasil e Colômbia faz uma justa crítica às sanções unilaterais, embora sem citar quem pratica essas sanções unilaterais contra a Venezuela, como todos sabemos, Europa e Estados Unidos. A Declaração Conjunta diz também que tais sanções são contrárias ao direito internacional e prejudicam a população dos países sancionados, em especial as camadas mais vulneráveis. Isso é perfeito, é correto, é verdadeiro, mas também é verdadeiro que as sanções afetam a democracia. Aliás, esse é um dos objetivos centrais desse tipo de sanção. É fazer a economia gemer, prejudicar a população mais vulnerável, reduzir o apoio ao governo, com o objetivo de favorecer a oposição. Por isso mesmo, esse tipo de ingerência descarada no processo eleitoral, ingerência praticada pelos Estados Unidos e pela Europa, precisa ser denunciada sempre, sob pena de reforçar uma interpretação parcial e enviesada dos problemas ocorridos no processo eleitoral venezuelano. Bom, enquanto isso, já tem 54 países que reconheceram o resultado, um deles, a República Popular da China. Vamos falar agora um pouco da Nicarágua. O presidente nicaragüense, o Daniel Ortega Saavedra, fez um discurso na 11ª Cúpula extraordinária de chefes de Estado da ALBA-TCP, né? Aliança Bolivariana das Américas, né? E nessa cúpula extraordinária, o Daniel Ortega fez várias críticas ao presidente Lula e ao presidente Petro. Esse discurso foi no dia 26 de agosto. Como já comentamos noutra oportunidade, existe uma crise entre Brasil e Nicarágua. O Brasil expulsou a embaixadora nicaragüense Fulvia Castro. O Brasil fez isso porque antes a Nicarágua havia expulsado o embaixador brasileiro na Nicarágua, né? O Breno Souza da Costa. A Nicarágua diz que tomou a iniciativa de expulsar o nosso embaixador porque o referido cidadão não foi na comemoração do 19 de julho, ou seja, a data nacional da Nicarágua. Mas, além disso, havia um outro contencioso, por exemplo, em torno de um pedido feito pelo Papa Francisco ao presidente Lula. O presidente Lula recebeu o encargo do Papa de interceder por um bispo que estaria preso. O presidente Daniel Ortega não atendeu uma ligação telefônica de Lula. Há outros detalhes, mais ou menos importantes, mas o fato é que no tal discurso feito no 26 de agosto, o presidente nicaragüense resolveu escalar. Sobre o assunto, o Papa disse que não necessitamos intermediários, nem pedimos a Lula que fosse intermediário. Então, não respondemos a Lula. E ele se molestou. Fecha aspas. Ortega ainda reclama que Lula teria lhe acusado de ditador e vai além. Acusa o presidente Lula de querer converter-se em representante dos ianques na América Latina e diz que, por isso, rompemos relações com o Brasil. Aí é uma escalada, digamos assim, inaceitável. Ele vai além. Ele reclama do que, segundo ele, seria a forma vergonhosa com que estaríamos tratando o tema da eleição venezuelana. Diz que Lula estaria sendo arrastado pela posição dos ianques e dos europeus, né? E chegou ao absurdo, e aí eu quero destacar, é um absurdo, de dizer que quando ele foi presidente pela primeira vez, houve escândalos. Lembre-se bem de tudo isso, né? Aparentemente, os seus governos não foram muito claros, não foram muito limpos. Fecha aspas. É evidente que esse tipo de declaração é inaceitável, tá certo? É uma declaração que escala, que nem sei o que dizer, de tão absurdo que esse tipo de declaração seja feita nesse contexto, tá certo? Há maneiras e maneiras de tratar as divergências. Qualquer que seja a opinião que a gente tenha sobre os vários pontos que estão em debate, é evidente que esse nível de ataque piora o que já não está bem. E o único que ganha com isso é aquele setor do mundo e das sociedades latino-americanas que não quer integração regional, né? Portanto, o melhor seria que tentássemos rebobinar, voltássemos a ter relações entre os dois países e que fosse lembrado pelo presidente Daniel Ortega que, se ele quer respeito, ele também precisa respeitar. E isso que aparece nessas declarações não tem nada, absolutamente nada de respeitoso. E suposto, falemos agora de um país dirigido por um autocrata, a França. Vamos aos fatos. Macron é presidente da França. O partido do Macron foi mal votado nas eleições parlamentares europeias. Macron decidiu dissolver a Assembleia Nacional Francesa e convocar novas eleições. Ele não era obrigado a fazer isso. E fez. Resultado, o partido do Macron ficou em terceiro lugar. Em primeiro lugar ficou a esquerda. Em segundo lugar ficou a extrema-direita. Detalhe importante. Em número de parlamentares eleitos, a esquerda ficou em primeiro lugar. Em número de votos populares, a extrema-direita ficou em primeiro lugar. A gente já explicou essa engenharia num programa aqui, Janela Internacional, que nós utilizamos para falar da eleição francesa. Bom, o que fez Macron diante disso? Primeiro, embromou e postergou o óbvio. A demissão do primeiro-ministro, que também era do seu partido, que foi derrotado. Segundo, ele adiou a indicação de quem assumiria a função. Lembrando que essa indicação, na verdade, é o primeiro passo. O segundo passo é a votação pela Assembleia Nacional, que é quem no limite decide. Cabe ao presidente dar início ao processo. Ele não fez isso. Pelo contrário, desde o início ficou tentando influenciar, não só em quem seria escolhido, mas também em quem seria indicado pela esquerda, pela nova frente popular. O objetivo descarado do Macron é rachar a nova frente popular, a frente de esquerda, isolando, especialmente, um grupo chamado França em submissa. Na frente popular existem comunistas, ecologistas, socialistas, e existe, entre outros, esse partido, que é do Melanchon, a França em submissa. O Macron tem o objetivo, claro, de isolar a frente, isolar a França em submissa e não reconhecer a vitória da esquerda. E ele se recusa a indicar aquela pessoa que a frente de esquerda indicou. A candidata da frente de esquerda para a primeira-ministra é a Lucie Castel, que é uma socialista. Óbvio que o Macron não é obrigado, do ponto de vista constitucional, do ponto de vista legal, a nomear um primeiro-ministro escolhido na coalizão ou no partido que tem mais parlamentares. Ele não é obrigado, do ponto de vista constitucional, do ponto de vista legal, a fazer isso. Mas essa tem sido, digamos assim, a praxe. Embora não seja uma obrigação legal, é o que se espera, né? E no limite, no limite, esse nome que o presidente vem a indicar pode ser recusado pela maioria da Assembleia, onde, se você somar os votos da direita e dos centristas, eles têm maioria. Portanto, o que, na verdade, o Macron está fazendo é jogando para a plateia com o objetivo de desgastar a esquerda. Ele já fez isso antes da eleição. É bom lembrar sempre, né? Especialmente aquelas pessoas que dizem que o Maduro cometeu um grave erro ao falar do risco de, assim, da coisa pegar caso a extrema-direita venezuelana ganhasse. É bom lembrar que o Macron disse do risco de uma guerra civil na França se ganhasse a extrema-direita e se ganhasse a esquerda. Isso é o Macron. Na prática, ele coloca no mesmo nível a extrema-direita, direita e a esquerda. E, ao contrário do que pode parecer, isso vai pavimentando o caminho para a extrema-direita. Ou seja, a atitude concreta do presidente Macron contribui para um crescimento futuro e uma possível vitória da extrema-direita. Como o Macron não é chavista, essa atitude dele é chamada de jogo político tradicional. Se fosse chavista, seria acusado de candidato a ditador, autocrata e tudo mais. Bom, vamos seguir adiante. Vamos para o Oriente Médio. Na verdade, para a Palestina. Os ataques de Israel na faixa de Gaza continuam, sempre massacrando os civis, e também continuam os ataques de Israel a pessoas e a organizações em outros países. Por exemplo, no Líbano, por exemplo, no Irã, por exemplo, na Síria. Cá entre nós não há nada de estranho e surpreendente nisso. Israel quer ganhar espaço e, para isso, precisa massacrar o povo palestino. E o Bibi, o Netanyahu, precisa ganhar tempo, porque se a guerra acaba, ele perde o posto. E os Estados Unidos fingem que desaprovam tudo isso. É uma situação terrível que precisa ser interrompida. E a gente não pode deixar de lembrar. Que continua o genocídio na Palestina, praticado pelo governo genocida de Israel, com apoio genocida dos Estados Unidos e de muitos outros, que posam de democratas no quintal alheio, posam de defensores dos direitos humanos no quintal alheio. Bom, para encerrar o programa, eu vou falar exatamente dos Estados Unidos, que é primos interpares, nesses que fazem um discurso grandiloquente e passam bala. Bom, nos Estados Unidos, o tema principal continua sendo a campanha presidencial. A campanha do Trump segue por um caminho abertamente xenófobo. Um dos slogans da campanha do Trump é a deportação em massa de ilegais, entre aspas. ou seja, pessoas que estão lá que não têm documentos. Essa ideia já ganhou, inclusive, um número. O vice do Trump e ele próprio já falam em um milhão de pessoas para começar. Do outro lado, do lado democrata, a Kamala Harris agora é oficialmente candidata à presidenta dos Estados Unidos e tem como vice o governador de Minnesota, o Tim Walz. Os nomes foram confirmados pela convenção do Partido Democrata, que aconteceu em Chicago, de 19 a 22 de agosto. Foi uma convenção muito badalada pela mídia brasileira. Estava lá o Barack Obama, o Michelle Obama, o Hillary Clinton, o... Ah, Hillary Clinton, né? O presidente Joe Biden estava. E o fecho dessa convenção foi um discurso feito pela Kamala Harris. Vale a pena ler o discurso. A gente vai disponibilizar na sessão de notícias do site da Fundação Perseu Abramo, da área internacional. Foi um discurso em que ela destacou a diversidade, o trabalho, a família, a comunidade, a fé, a gentileza, respeito e compaixão com que devemos tratar os outros. Disse, abre aspas, cresci imersa nos ideais do movimento pelos direitos civis. E ela lembrou de nomes desse movimento. Quais? Aqueles que lutaram no tribunal para tornar real a promessa dos Estados Unidos. Ou seja, aqueles que lutaram de outras formas, ela não cita. Ela destaca a trajetória dela profissional como promotora e explica que, como promotora, ela falava pelo povo dos Estados Unidos. Quem vê filmes sobre o tribunal dos Estados Unidos conhece, né? O povo contra fulano. E ela dizia que, portanto, durante toda a carreira dela profissional, ela só teve um cliente, o povo. E, por isso, num momento assim forte do discurso, ela diz que, em nome do povo, em nome de cada estadunidense, independentemente de partir do raça, gênero, ou da língua que sua avó fala, em nome da minha mãe, de todos que já partiram em sua própria jornada improvável, em nome de estadunidenses, como as pessoas com quem cresci, pessoas que trabalham duro, perseguem seus sonhos e cuidam umas das outras, em nome de todos cuja história só poderia ser escrita na maior nação da Terra, aceito sua nomeação para ser presidente nos Estados Unidos da América. Aqui, um parênteses, ela assume para ela um discurso muito tradicional nos Estados Unidos, que é de considerar os Estados Unidos a nação prometida, o pináculo, a casa na colina, enfim, é um discurso fundamentalista que ajuda a embasar as maiores barbaridades que os Estados Unidos fazem, porque eles se acham o povo escolhido, o povo eleito. Bom, seguindo, fechando parênteses e seguindo, ela diz que é preciso superar a amargura, o cinismo e traçar um novo caminho, não como membros de qualquer partido ou facção, mas como estadunidenses. Ela propõe colocar o país acima do partido e acima dela mesma e manter os princípios fundamentais, sagrados dos Estados Unidos, o Estado de Direito, as eleições livres e justas, a transferência pacífica do poder. Ela disse que quando ela foi uma jovem promotora de tribunal em Oakland, na Califórnia, ela defendeu mulheres e crianças contra predadores que abusavam delas. Depois se diz que, como procuradora-geral da Califórnia, ela enfrentou os grandes bancos, entregando 20 bilhões de dólares para famílias de classe média que enfrentavam execução hipotecária e teria, segundo ela própria, ajudado a aprovar uma declaração de direitos do proprietário, uma das primeiras que haveria no país sempre, segundo ela. Estou aqui lendo e glosando o discurso que ela mesmo fez. Disse que se levantou pelos veteranos e pelos estudantes que estavam sendo enganados por grandes faculdades com fins lucrativos, que lutou pelos trabalhadores que estavam sendo enganados em seus salários, pelos idosos que enfrentavam abuso, lutou contra os cartéis que traficavam armas, drogas e seres humanos. Disse que essas lutas não foram fáceis e nem as eleições que me colocaram nesses cargos. Aqui um parêntese, né? É evidente que tem muita demagogia nisso que ela está falando. Ela só, digamos assim, conta o lado A das coisas, não fala do lado B. E, obviamente, sobre o lado A ela decora um pouco, né? Mas eu queria chamar a atenção para o fato de que ela foi promotora eleita. Aqui no Brasil, quando a gente fala de eleição para o judiciário, tem gente que fica irritadíssima. E, aliás, no México, onde isso está sendo proposto, os Estados Unidos estão criticando. Olha que absurdo. Recentemente, o Andres Manuel Lopes Obrador disse que isso é... Essas críticas dos Estados Unidos são uma demonstração a mais do ingerencismo daquele país. E ela, candidata a presidenta dos Estados Unidos pelo Partido Democrata, lembra o óbvio, né? Vários desses cargos são eleitos. E é assim que tem que ser, né? Fecha parênteses. Bom, ela apresenta a situação eleitoral como uma luta pelo futuro dos Estados Unidos. Diz que o Donald Trump é um homem pouco sério e que as consequências de colocar ele de volta na Casa Branca são extremamente sérias, né? Porque, entre outras coisas, ele não tem como objetivo melhorar a vida das pessoas nem a segurança nacional dos Estados Unidos. O Trump só quereria, segundo ela, servir ao único cliente que ele já teve, ele mesmo, né? E recomenda ler o projeto 2025, que teria sido escrito pelos conselheiros mais próximos do Trump, cujo objetivo é puxar os Estados Unidos de volta para o passado, né? E ela vai citando várias políticas sociais como a Previdência Social, o Medicare, o Seguro, a política de financiamento das escolas públicas, de pré-escolas, de creche para crianças, como várias das políticas que correriam risco caso o Trump voltasse a presidir os Estados Unidos. E pela positiva, ela faz uma ódio à classe média, isso também é muito típico nos Estados Unidos, né? Fala assim, abre aspas, avançando para um futuro com uma classe média forte e crescente, porque sabemos que uma classe média forte sempre foi essencial para o sucesso dos Estados Unidos, e construir essa classe média será uma meta definidora da minha presidência. E vou lhes dizer, isso é pessoal para mim, a classe média é de onde eu venho. Minha mãe mantinha um orçamento rigoroso, vivíamos dentro de nossas possibilidades. No entanto, queríamos pouco, e ela esperava que aproveitássemos ao máximo as oportunidades que estavam disponíveis para nós e fôssemos gratos por ela, porque, como ela nos ensinou, a oportunidade não está disponível para todos. é por isso que é de economia de oportunidade, uma economia de oportunidade onde todos têm a chance de competir e uma chance de ter sucesso. Não importa se você mora em uma área rural, cidade pequena ou cidade grande, e como presidente reunirei trabalho, trabalhadores, proprietários de pequenas empresas, empreendedores e empresas estadunidenses para criar empregos, fazer a nossa economia crescer e reduzir o custo das necessidades diárias como assistência médica, moramento, moradia, perdão, e mantimentos. Fecha aspas. É um discurso padrão que muita gente faz em muitos locais fazendo promessas, mas é interessante porque esse discurso revela muito, inclusive revela fracasso do governo Biden, porque ela é candidata à sucessão e, na verdade, os problemas continuam imensos nos Estados Unidos. Ela diz que forneceremos acesso a capital para pequenos empresários, empreendedores e fundadores e acabaremos com a escassez de moradias e protegeremos a previdência social e o Medicare. E aí pede para comparar isso com o Donald Trump. Diz que o Donald Trump não luta pela classe média. Aqui um parênteses, aqui no Brasil importaram esse discurso. Muita gente aqui no Brasil, inclusive gente de esquerda, compra esse papo da classe média puxando dos Estados Unidos. E o problema é que nos Estados Unidos existe uma imensa quantidade de pessoas que não tem como ser classificados como classe média, que vivem na pobreza extrema, está certo? Seja lá aquilo que se chama de classe média, tem dezenas de milhões de estadunidenses que não cabem nesse conceito. Bom, ela diz que o problema do Donald Trump é que ele não luta pela classe média. Em vez disso, ele luta por si mesmo e por seus amigos os bilionários e acusa o Trump de querer dar aos bilionários uma rodada de incentivos fiscais que somarão cinco trilhões de dólares à dívida nacional dos Estados Unidos. E acusa o Trump também de querer instituir um imposto nacional sobre vendas, que ela diz que chama-se imposto Trump, que aumentaria os preços para famílias de classe média em quase 4 mil dólares por ano. E ela promete que em vez disso ela vai fazer um corte de impostos para a classe média, beneficiando mais de 100 milhões de estadunidenses. É um torneio de promessas. Parte muito forte do discurso da Kamala Harris é quando ela critica as escolhas que o Donald Trump fez para a Suprema Corte. Ela diz que o Donald Trump escolheu a dedo membros da Suprema Corte para tirar-lhe a liberdade reprodutiva. E ela diz, abre aspas, histórias de mulheres abortando em um estacionamento, desenvolvendo o sepsi, perdendo a capacidade de ter filhos novamente, tudo porque os médicos têm medo de ir para a cadeia por cuidar de seus pacientes, casais que estavam apenas tentando aumentar a família, mas foram interrompidos no meio de tratamentos de fertilização in vitro, crianças que sobreviveram a abuso sexual, potencialmente sendo forçadas a levar a uma gravidez até o fim. E é isso que está acontecendo em nosso país por causa de Donald Trump. E entenda, ele não terminou. Como parte de sua agenda, ele e seus aliados limitariam o acesso ao controle de natalidade, proibiriam o aborto medicamentoso e promulgariam uma proibição nacional ao aborto com ou sem o Congresso. Ele planeja criar um coordenador nacional anti-aborto e forçar os estados a relatar abortos espontâneos e provocados. Fecha aspas. Veja, é uma parte muito forte do discurso da Kamala Harris e veja como isso lembra o que acontece no nosso país, com uma diferença. Um partido de direita, como é o Partido Democrata, um partido do grande capital, como é o Partido Democrata, lança uma candidata à presidência que tem a coragem de colocar esses temas em debate. Enquanto que aqui no nosso país, muita gente mesmo de esquerda fica na defensiva. A extrema direita age igual, mas os setores de centro e de esquerda ficam na defensiva nesse debate. Ela diz que quando o Congresso aprovar um projeto de lei para restaurar a liberdade reprodutiva, como presidenta dos Estados Unidos, eu orgulhosamente assinarei como lei. Eu falei aqui presidenta, mas não é bem isso que está na tradução. Eu falei por hábito que a gente aprendeu na época da presidenta Dilma. A Kamala Harris diz ainda que na eleição presidencial dos Estados Unidos, muitas outras liberdades fundamentais estão em jogo. A liberdade de viver a salvo da violência armada em nossas escolas, comunidades locais de culto, a liberdade de amar quem você ama abertamente com orgulho, a liberdade de respirar ar limpo, etc, etc, etc. Depois de fazer esse ódio às liberdades, aos direitos, ela vai, digamos assim, discursando agora para a direita. Ela começa a falar da importância da segurança na nossa fronteira. E ela diz, ano passado, Joe Biden e eu reunimos democratas e republicanos conservadores, democratas e republicanos conservadores, para escrever o projeto de lei de fronteira mais forte em décadas. A patrulha de fronteira o endossou, mas Donald Trump acredita que um acordo de fronteira prejudicaria sua campanha. Então ele ordenou que seus aliados no Congresso matassem o acordo. Ou seja, ela está se vangloriando de ter feito um projeto de lei em parceria com os republicanos. E só não foi à frente porque por oportunismo eleitoral o Donald Trump não quis se comprometer. Veja, ela está se orgulhando de uma política de fronteira anti-migração muito violenta, muito brutal. E ela promete trazer de volta o projeto de lei bipartidário de segurança de fronteira. E ela diz que os Estados Unidos podem viver de acordo com a orgulhosa herança como uma nação de imigrantes e reformar nosso falido sistema de imigração. Criar um caminho conquistado para a cidadania e proteger nossa fronteira. Então, esse é o primeiro, digamos assim, destaque que eu faria daquilo que ela fala para a direita, uma política de fronteiras anti-migrantes. Ela também diz que como comandante-chefe, em-chefe, garantirei que os Estados Unidos sempre tenham a força de combate mais forte e letal do mundo. Então, é essa coisa do poderio militar, do pentágono, do Estado profundo, ela está aqui totalmente comprometida com isso. Diz que vai garantir que lideremos o mundo para o futuro no espaço e na inteligência artificial, que os Estados Unidos, não a China, vençam a competição pelo século XXI e que fortaleçamos, não abdiquemos de nossa liderança global. Então, o terceiro tópico, ela se apresenta como, digamos assim, a vanguarda da luta contra a China. e acusa o Trump de ameaçar abandonar a OTAN. Ele encorajou o Putin, ele e Trump, segundo a Kamala Harris, teria encorajado o Putin a invadir nossos aliados, né? Enquanto que ela diz que cinco antes, cinco dias antes da Rússia atacar a Ucrânia, ela própria se reuniu com Zelensky para avisá-lo sobre o plano da Rússia de invadir. E como presidente, diz ela, permanecerei firme com a Ucrânia e nossos aliados da OTAN. Note que, para além dos exageros, o que existe de verdade é que existe uma divergência entre democratas e republicanos sobre como tratam a aliança China e Rússia. Aparentemente, o setor republicano liderado pelo Trump quer dividir para reinar, né? Quer fazer ao contrário o que o Kissinger e o Nixon fizeram no início dos anos 70. No início dos anos 70, o Kissinger e o Nixon procuraram a China para distanciá-la ainda mais da União Soviética, com o objetivo de enfraquecer a União Soviética. A impressão que dá é que o Trump quer se aproximar da Rússia para distanciar a Rússia da China para poder combater a China. Nessa questão, notem que a Kamala Harris não critica o Putin. ou seja, no tema combate à China aparentemente existe uma convergência. A divergência é sobre como tratar a Rússia, onde os democratas propõem tratar tudo no mesmo pacote e os republicanos propõem dissociar, dividir para imperar, né? Bom, com relação à guerra em Gaza, a Kamala Harris diz que o presidente Biden e eu estamos trabalhando dia e noite, porque agora é hora de fechar um acordo de réfens em um acordo de cessar fogo. Ninguém se entusiasme, porque além de ter esse agora, ela acrescenta que eu sempre defenderei o direito de Israel de se defender e sempre garantirei que Israel tenha capacidade de se defender, porque o povo de Israel nunca mais deve enfrentar o horror causado pelo Hamas no dia 7 de outubro, né? É muito impressionante, porque o problema todo de fundo não é citado. Israel ocupa ilegalmente território palestino. Eu não me refiro nem a todo o território, eu me refiro à ocupação ilegal de território que, segundo a Organização das Nações Unidas, é território para o Estado palestino. Israel é um ocupante, é um ocupante ilegal, portanto, não tem direito a se defender. O direito de Israel a se defender equivale ao direito dos nazistas se defender contra o desembarque na Normandia. É um absurdo esse tipo de afirmação que a Kamala Harris faz, mas isso é para deixar muito explícito o lado dela, né? O lado dela é o lado do sionismo. Ao mesmo tempo, ela é obrigada a reconhecer que o que aconteceu em Gaza nos últimos dez meses é devastador, né? É muito devastador mesmo, né? Porque a violência do sete de outubro atingiu mil e quinhentas pessoas no máximo. A violência dos últimos dez meses em Gaza massacrou dezenas de milhares de pessoas, dezenas e dezenas e dezenas de milhares de pessoas. Há quem fale que entre mortos, feridos, atingidos das mais variadas maneiras, estão falando de mais de duzentas mil pessoas, né? Os números mais conservadores falam de mais de cinquenta mil pessoas. Portanto, ela é obrigada a dizer que a escala do sofrimento é de partir o coração. São os cínicos, né? Porque foram eles que armaram e financiaram o Estado de Israel o tempo todo, né? Me lembra aquela música do Chico Buarque, né? Em que o torturador, o coração dele chora ao mesmo tempo que ele está lá executando e torturando as pessoas, né? Os Estados Unidos ficam compungidos com os efeitos do que eles mesmos estão ajudando a fazer. Bom, mas ela, obviamente, diz que o presidente Biden e ela, Kamala Harris, estão trabalhando para acabar com a guerra, para que Israel esteja seguro, para que os reféns sejam libertados, para que o sofrimento em Gaza acabe e o povo palestino possa realizar seu direito à dignidade, segurança, liberdade e autodeterminação. Veja, a autodeterminação do povo palestino vem sendo negada pelo Estado de Israel há décadas, com apoio descarado dos Estados Unidos. É uma infâmia, é uma mentira, né? isso que ela está dizendo. E para quem tem dúvida, ela logo engata a afirmação nunca hesitarei em tomar qualquer ação necessária para defender nossas forças e nossos interesses contra o Irã e os terroristas apoiados pelo Irã. ou seja, ela está na mesma linha do Benjamin Netanyahu que é de achar que faz parte do direito à defesa atacar Israel, atacar o Líbano, atacar a Síria, transformar o conflito num conflito regional. Ela provoca o Trump, diz que o Kim Jong-un da Coreia do Norte estaria torcendo pelo Trump porque ele mesmo é um autocrata, enquanto que ela nunca vacilará na defesa da segurança dos ideais dos Estados Unidos porque na luta duradoura entre democracia e tirania sei onde estou e sei onde os Estados Unidos pertencem, né? Somos os herdeiros da maior democracia da história do mundo. Bom, isso é uma fábula, né? É uma fábula. A democracia estadunidense é cheia de imensos constrangimentos criados desde a época da independência e vigentes até hoje, por exemplo, esse colégio eleitoral que são constrangimentos criados desde o início como declararam os pais da pátria para impedir que o povo arel pudesse assumir o controle. Bom, ela já no finalzinho do discurso repete várias vezes do privilégio e do orgulho de ser estadunidense e termina dizendo o de sempre, né? Deus os abençoe e que Deus abençoe os Estados Unidos da América. Aqui a gente só pode lembrar da frase famosa do presidente ditador mexicano que dizia pobre Estados Unidos, tão longe de Deus, pobre México, perdão, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. Na verdade a frase não era dele, mas acabou sendo atribuída a ele aí ao longo da história. Bom, e aí eu encerro dizendo que uma outra marca da convenção foi a presença na convenção democrata de pessoas que se declaravam descomprometidas, ou seja, delegados que não indicaram voto na Kamala e não indicaram voto em nenhum outro candidato do Partido Democrata devido ao apoio incondicional deles, assim como ao apoio incondicional da administração Biden a Israel durante o conflito genocida em Gaza. Eles tentaram, 30 delegados, tentaram ter um expositor durante a convenção e veja que coisa, uma convenção inteira não abrindo espaço para uma pessoa falar porque isso era, digamos assim, o famoso o rei está nu e o que eles puderam fazer foi fazer um protesto e abrir um cartaz pedindo o fim da ajuda a Israel. Agora, fora da convenção havia milhares de pessoas protestando contra o papel dos Estados Unidos no genocídio em Gaza e quem tem dúvidas sobre o tamanho do protesto basta dizer que nas rádios e nas televisões brasileiras de direita se comentava como era difícil ter acesso à convenção, várias linhas de segurança, credenciamentos, crachás porque o Partido Democrata morre de medo desse movimento imenso que existe nos Estados Unidos protestando contra o apoio dos Estados Unidos à guerra. A palavra de ordem entre os manifestantes era embargo de armas a Israel ou nenhum voto. Com isso, a gente termina a janela internacional desse 28 de agosto que está sendo gravada no dia 27 de agosto no final da tarde. Até a próxima.